Quem achar que eu sou enrolado comenta aí de comentário Aqui eu tô lembrando do vídeo de laranja mecânica Segundo ele, pra casa da coroa Ele foi lá almoçar e nem me chamou Essa lá não travou não O GPS tá funcionando, só não conseguiu trazar a rota O GPS tá funcionando O GPS tá funcionando Salve para Sandro da Cava 7 Tamioso, Luiz Tamioso Salve para laranja mecânica Alien Motors Queiroz, Zona Sul Acredite, tinha uma lombada Deve ser por causa da curva Acho que muita gente passava reto aqui né Acessa o Tiriri Alguém pergunta o que é o Tiriri Se vocês querem ultrapassar esses carros Olha o túnel Olha o túnel Eu sou fã dessas paisalhas assim né Que massa Show de bola Olha só Só isso aqui já valeu o passeio Gostei Essa aqui é a estradinha pra Gaibu Gaibu fica aqui no Cabo Sei lá, Gaibu é município né Não, Gaibu eu tô por fora Depois eu coloco aí Depois eu coloco aí Se é município, se é bairro Que danado velho Eu acredito que é um bairro que eu tava É lindo velho Onde é que eu tava aqui Que eu tava passeando por aqui Camaragi E aí Gostei da estrada Praia à esquerda Sério Tapuama né E mais um túnel pra vocês, pra nós Opa, a rota foi restabelecida Olha o bambu Olha a turma cruzando a pista Olha o casal, show Olha só isso, se você gosta de sua gata Nada em mãos dadas Se você não gosta A próxima Liberi ela GPS diz que é à esquerda Na direita Eu olhei no mapa em Ceará dos Corais É... Como se diz, é muito urbano Quero um negócio mais... Mais natural Aquela entrada que tem ali à esquerda No semáforo eu tava buscando Tudo é quem vem pelo Paiva Fui 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 É... Olha galera, eu tô fazendo esses vídeos longos Mas assim, assiste quem quer né Eu em particular, esse tipo de vídeo assim, passeios da natureza, eu gosto de vídeo longa Sento no sofá, coloco o vídeo na Smart TV, deito lá no sofá e assisto, horas e horas a fio No momento está mais difícil fazer isso porque eu estou estudando Mas quando sai um vídeo assim, que eu curto, que eu gosto, eu coloco em assistir mais tarde Nas férias eu assisto tudinho Então a fome está apertando, se eu venho... Não, deixa para lá E aí